A agência de fomento do governo do estado emprestou 500 mil reais a 10 pecuaristas da localidade Parque Dois Irmãos, no município de José de Freitas. 50 mil reais para cada um investir na compra de vacas e na produção de leite. A nossa ideia é de fomentar exatamente os pequenos negócios, de ajudar particularmente o pequeno produtor. Esta foi a missão que o governador Wellington Dias nos passou. A ideia é de multiplicar a experiência, já que o estado é absolutamente dependente de leite. Quer dizer, é uma coisa impressionante, só para dizer que hoje o Piauí, estima-se que o Piauí consuma hoje um milhão de litros de leite por dia, entre leite e derivados do leite, e produz a menos de 200 mil. O laticínio Santa Tereza do deputado João Madson Nogueira é o fiador dos financiados pela agência de fomento e o responsável pela compra do leite. Esse é um projeto que nós já vimos desenhando há algum tempo, apresentamos ao governador Wellington Dias e ao secretário de fazenda do Rafael Fonteles, juntamente com o doutor César Forte, que é hoje o diretor do banco de fomento, onde nós conseguimos mostrar a importância da bacia leiteira da grande Terezina. E José de Freitas está incluído dentro dessa bacia leiteira. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, Terezina produzia 50 mil litros de leite e não tínhamos hoje, como nós temos hoje, 4 laticínios, só em Terezina. E hoje Terezina está produzindo apenas 12 mil litros de leite, 10 mil litros de leite, muito aquém daquilo que pode e que deve produzir para atender a demanda do mercado. Rapaz, era bom demais, se Deus quiser, vai dar certo. Hoje o senhor consegue quantos litros de leite por dia? Rapaz, eu tenho um pouquinho de leite aí, porque não tem nem a quem vender não, só tem que produzir, tem a quem vender, né? Se não fosse ele, não adiantava ter essa saca não. O senhor quer chegar a quantos litros para vender ao laticínio Santa Tereza? Uns 500, 600 litros. Dia? Deus quiser.